Eu estava meditando sobre uma questão, foi até interessante, ontem no episódio desse domingo aí do Westworld, né, da segunda temporada, tem aquela hora que a Dolores está conversando com o Ted, e o Ted vira para ela e fala assim, pô, agora eu vejo, eu vejo você, né, agora eu vejo você. E ela vira para ele e fala assim, eu já vejo você, né, porque assim, a Dolores já tinha compreendido o que estava ocorrendo, então, o fato de você compreender o que está ocorrendo, você sai daquele estado de medo, ou aquele estado poliânico, eufórico, que são essas polaridades, a bipolaridade da mente com base no medo. E ele, como estava formando esse processo de compreender a estrutura, tanto de si, como daquele parque social que ele vivia, ele começa a ter um estado de inteireza, aonde dá a possibilidade de você começar a ver, sem a afetação adulterante causada pelo medo. Então, isso é muito interessante, me levou à reflexão disso. Por que a gente nunca viu nada, né, em sua plenitude? Porque sempre tinha essa questão do medo como base, não que agora não tenha. A problemática é que não se tinha a percepção, um olhar aberto para esse estado de medo. A gente sempre foi condicionado a fugir do medo, a não sentar com ele, não compreender, não teve nunca uma educação psicológica para isso. Então, esse fato de você estar sempre fugindo das situações, você não conseguia ver a situação em sua totalidade, e por ter uma compreensão disso, você crescer em percepção, né, crescer em maturidade. E para mim hoje está muito claro, maturidade é a capacidade de você não mais se afetar pelas ilusões da mente com base no medo. Para mim, maturidade não é uma questão de idade, não é uma questão de tempo cronológico de vivência. Para mim é essa compreensão do movimento da mente com base no medo e ter a percepção da falsidade das imagens que a mente medrosa cria, de forma direta, né, sem fugir para autoridade, para grupo, para instituição, para guru, para atividades espiritualistas, para atividades políticas, para atividades religiosas, nada disso. Qualquer atividade que vá distrair, né? Qualquer ação dispersante. Sim. Então, o fato de a gente estar sempre fugindo para isso nunca deu essa capacidade de você ver. E o fato de você não desenvolver a percepção de que você tem a capacidade de ver por si mesmo, fez com que a gente ficasse seres reféns do medo, portanto, sempre dependente de alguma autoridade, de alguma situação, de alguma agremiação, de algum grupo, para tentar trazer uma resposta para essa insuficiência psicológica que impede a compreensão das coisas. Aí, quanto mais você vai percebendo que você pode, sim, fazer frente por si mesmo, sem a necessidade de conceitos, de ideias, de sistemas de pensamento previamente organizados, quando você tem a percepção que você pode, sim, ficar com o que for e olhar, isso vai produzindo um estado de sensibilidade e retomada da suficiência psicológica. O que vai pondo fim a essa inquietude que foi sempre presente devido à incapacidade de fazer frente ao medo. Então, quanto mais vai desenvolvendo essa suficiência psicológica, da qual vai sumindo a necessidade de você fugir, de você recorrer a doações psicológicas e terceiros, mais vai resgatando a inteireza, a integridade. E essa inteireza e essa integridade traz a sensibilidade aonde você começa a ver tudo o que é do jeito que é. E não só a limitada visão que representava alguma parte da sua insuficiência psicológica. Então, a gente começa a ver o outro não de forma fragmentada, calculada, interesseira. Você começa a ver o outro cada vez mais na sua inteireza também. Cada vez mais na totalidade de sua manifestação de estado de consciência. E por você estar vendo isso com essa sensibilidade, com essa clareza, independente do estado de consciência que o outro está, você consegue ver sem ter aquela velha reação emotiva que era causada por aquela mente insegura que estava sempre buscando segurança nas ideias, nas pessoas e nas circunstâncias. É, fica mais fácil você ver que aquela coisa, né? Cada um está num estado, se encontra num estado mesmo. E não tem mais esforço, não tem briga para mudar o que é. Assim como você consegue ver o que é em você nessa estrutura aqui, que eu consigo ver aqui em mim, eu vejo no outro, que é a mesma coisa. só que cada um se encontra no momento. E está tudo certo. Tudo bem que cada um esteja no momento, porque o que realmente importa é eu cair para dentro aqui. E olhar como que... Aqui eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Embora eu posso, não, mas, né? Porque a gente sabe que não tem esforço, não tem um monte de coisa que adianta para fazer. Mas que se eu estiver aberto, estiver flexível, estiver ali, aberto. A coisa vem, né? A coisa vai vindo. A coisa está acontecendo. A percepção vai ocorrendo. Vai ocorrendo. A percepção que vai libertando a gente da velha identificação reativa. É. Que era causada sempre por causa da base do medo. É, porque uma coisa que eu tenho percebido que está ocorrendo aqui, eu sempre fui extremamente impulsiva, reativa. O ego aqui é muito forte. A coisa aqui é aquela coisa mesmo, não é aquele que... Aqui a coisa é punk. E hoje, assim, eu percebo, assim, que as coisas estão acontecendo, mesmo que fere aqui o ego que fala alguma coisa, no primeiro momento até fica assim, mas não está tendo retenção da memória, não está retendo a experiência. Não identifica. Não está tendo identificação. E a não identificação não retém a experiência. Não fica a memória. Porque o problema é você reter a experiência que é um prato cheio para a mente, que ela vai dando continuidade cada vez mais, vai dando munição. Sim, porque aí se retém a imagem, imediatamente forma um medo de que essa imagem retida vai ocorrer novamente no tempo. É, é. E reforça a imagem cada vez mais. E aí não lidar com o que é. Não lida com o que é. Então essa é que está sendo a coisa. Então está sendo muito interessante isso. Ali está tal, a pessoa fala uma coisa tal, que antes eu ficaria ali meses remoendo aquilo. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E pá, e pá. Não é relevante. Exatamente. Não é relevante, porque você percebe, você compreende que o outro está na mesma estrutura. E tudo que é movido pela estrutura, principalmente porque a maioria das pessoas que se encontra no nosso convívio, elas não abriram, não se abriram para esse processo de autoconhecimento. Então ainda estão ali no bruto, está naquela coisa mesmo identificada 100% com a coisa. Não digo nem 100%, mas uns 90% ali está, né. Já viu até, alguns até já viram alguma coisa e tal, mas não aprofundou. Então fica na superficialidade. Então ainda identifica, ainda acha que é, que são essas coisas aí que, né, você vê, você vai percebendo tudo isso e aí você vê que, então está tudo, o importante é você olhar para você. Essa coisa de perceber que a estrutura que está aqui é a estrutura que está lá. É fantástico. E enquanto houver essa ilusão de separatividade, que para mim faz todo sentido, que a gente vive numa ilusão. Ontem a gente assistiu aquele filme Fahrenheit lá, que é fantástico, que o cara, eles vão pingando um colírio e o colírio vai dando a percepção que o sistema quer que eles tenham. É, o Fahrenheit 451 é o nome do filme. Não a percepção real do que é realmente. A gente não está pingando mais o colírio. Então você vai vendo a coisa como ela é mesmo ali, nua e crua. Então o que eu percebo assim, que o fato de você se abrir para um olhar com seriedade, você deixa de levar a sério essa estrutura pela qual você funcionou, ainda funciona e que automaticamente por ver em si mesmo essa estrutura em funcionamento, porque está vendo ela com seriedade, você vê essa estrutura no outro que também funciona dentro dessa estrutura e que ainda nem despertou para o estado de adicção a essa estrutura. que está fazendo todas as metâmes. Aí você também não leva a sério o comportamento inconsciente, inconsequente desse que ainda não despertou para essa consciência dessa estrutura limitante com base no medo. E aí é aquela coisa que a gente sempre fala, ter atenção sem dar atenção ao que vem. e aí o fato de você não estar mais retendo memória, não estar mais retendo imagem, vai ampliando cada vez mais a sensibilidade de perceber o que é, do jeito que é. Então cada vez mais, aí vai fazendo sentido aquela frase assim, eu morro todos os dias. É, vai dissolvendo. Porque vai morrendo cada vez mais essa necessidade de retenção da imagem que era causada pela busca de segurança que era oriunda desse fundo de medo. É, que era levada a ferro e fogo, ali aquela coisa, ali aquela coisa, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Já não existe isso. e aí você vai percebendo cada vez mais, você vai entendendo cada vez mais o que várias partes, né, tentaram colocar com a limitação das palavras, você vai vendo que realmente o mundo é mental. Mental. E o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Você estrutura toda a ação mediante o mental. você vê toda a manifestação externa conforme a qualidade do seu mental. É. Então é tudo mental mesmo. O mundo é mental, foi criado pelo pensamento. Então, se essa estrutura mental tem base no medo, o que ela vê é medo. O que ela vê é busca de segurança. Agora, se essa estrutura mental dissolve essa estrutura de medo, que olhar se manifesta aí? Não sei. Ainda não sei. O fato é que é bem essa coisa, né, que eu percebi hoje, de manhã. Tem passado uns dias, assim, de secura, né, de coisa mesmo. Secura dentro da... Aí é engraçado. E hoje, de manhã, veio uma sensação boa, que fazia tempo que eu não sentia, né, aquela quentura, aquela... aquele estado de meditação mesmo, veio. Muito breve. Uma quentura centrante. É, mas que veio, chegou até mim, que nem um bálsamo, que nem uma brisa leve que chega e toma conta. É uma quentura centrante, bálsâmica, apaziguadora. que não dá muito para explicar, que não tem palavras. A gente pode pôr só. E aí, aí vem aquela constatação mesmo do que a gente vem falando. A gente não pode chegar até a meditação, a meditação que vem até a gente, né, então esse outro estado, essa percepção libertária, a gente não consegue alcançar ela. É ela que vem até a gente, no momento que ela acha que tem que vir, né. Chega no escuro, né. É, chega na calada da noite, ali, quietinha, silenciosamente, sem falar nada, e toma conta do, né, com aroma, com a sensação ali, aquela coisa. É um bálsamo, como um bálsamo, né, para aliviar todo esse medo, essa dor, esse sofrimento, que esse estado mental, que esse estado que é mente, que causa sofrimento, que causa tanto medo, né, o ser humano vive a base de medo, aí não sabe o que é viver mesmo. Ele não vive, né, ele sobrevive e existe ali, só ali, sempre ali na, sempre na tocar, sempre com medo de, né, sempre ali, na retaguarda, ali, de sobreaviso, com medo que vai ser atacado, com medo que, né, é sempre ali, não tem liberdade, não tem uma livre expressão. Parafraseando o poeta, vida, minha vida, olha o que é que eu fiz, joguei a fatia, mais doce, da vida, na mesa dos homens, de mente de estrutura, com base no medo. Mentes vazias. Mentes vazias. Mas vida, ninguém sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz. É por aí. Oh my God. Aí outra coisa também que tava, que me veio, na percepção, que por causa daquele constante estado de inquietude, que minava todas as situações, aquele estado não observado, não consciente, que a base é medo, você tinha medo de entrar em contato com pessoas que você sentia que tinha mais inteireza, mais centramento. Pessoas que não tinham, que aparentemente, vamos colocar assim, porque a gente não sabe a realidade interna do outro, mas que aparentemente não sofriam da mesma inquietude de medo que a gente tinha. Então, o olhar, e é aquele negócio, semelhante atrás semelhante, né? O olhar ia sempre na direção de alguém tão fragilizado pelo medo quanto você, aonde ficasse mais fácil um jogo de controle. Então, nunca tinha relação, de fato. Por quê? Eram dois inseguros, duas pessoas não íntegras, não inteiras, disputando o controle para poder ter essa perseu do segurança que a mente calculista projetou. Então, é óbvio que dentro dessa situação sempre ocorria o ciúme, o controle, o ajustamento, a frustração de ter que se ajustar, a raiva de ter que se ajustar, a raiva de você não conseguir controlar, o medo de estar perdendo o controle. Sempre tinha isso. E sempre tinha também a expectativa do outro. Sempre tinha uma exigência do outro. Por causa dessa insuficiência psicológica proveniente desse fundo de medo. aí conforme você começa a conseguir fazer frente a essa insuficiência, a esse medo, você começa a se perceber com uma suficiência. Você começa a perceber que começa a se instalar em você um estado de inteireza, um estado de integridade, um estado de percepção instantânea das ilusões criadas pela mente, ilusões essas que vêm da memória, que vêm da carga do passado, elas são instantaneamente percebidas e nessa própria percepção não há identificação. Nessa não identificação você percebe a instalação ou a retomada, sei lá, é difícil de colocar isso para lá, mas você percebe uma retomada de mais inteireza, de mais integridade, de mais suficiência para não responder ao velho comportamento dessa estrutura insegura, medrosa. Então, isso vai dando capacidade de você ver o outro, ver as situações de uma forma completamente diferente, porque vai perdendo a necessidade de exigir do outro e das circunstâncias aquilo que a mente com medo antes exigia. É, porque a mente é cruel e quando ela entra, quando ela toma conta da coisa, ela não vê o movimento que o outro está fazendo, o outro está fazendo o movimento dele, salvo quem está aí mesmo identificado, mas geralmente você, as experiências assim, se acaba mesmo se relacionando não só afetivamente, mas como um amigo e tal, com pessoas que estão nessa vibe, na mesma vibe que você, porque fala a mesma língua, aquela coisa e tal, e muitas vezes a gente não percebe que o outro está fazendo também, mas a mente ela é calculista, ela é cruel, ela é friamente, ela faz exigência descabida, de si própria e do outro, mas dependendo da situação, ela exige muito mais do outro do que de si mesmo, muitas vezes para não ver o que é ali, ela exige do outro e fica julgando, analisando aquela coisa, né? O fato de você começar a resgatar essa suficiência que vai libertando você da dependência psicológica, das relações e das situações, vai dando condições de você ver pela primeira vez essas situações, essas ambientações, essas relações, sem medo da perda, da perda, né? Então você começa a ver o outro mesmo, porque não tem mais o interesse, o controle. Interesse, controle é medo, né? Então, não tem medo, não tem nada que possa atrapalhar o lançar, o se lançar nas relações, nos relacionamentos, porque na maioria das vezes o medo não deixa a gente se lançar. É muito interessante porque vai sumindo aquele movimento no tempo que exige perenidade, continuidade. É, que é isso que é. Certo? A gente quer uma felicidade contínua, uma alegria contínua. Você começa a dar valor àquele momento. Exatamente. Que pode ser que às vezes você tenha a sensação que você nunca mais vai vivenciar aquilo, mas tudo bem se você estiver vivendo, né? Você começa a dar valor àquele momento e já não interessa o que você fez, o que o outro fez, o que você viveu junto com o outro. Você vai observando aquele momento sem se preocupar com o que vai ser dessas relações, dessas situações, dessas ambientações. Eu percebo que isso vai como colocando uma calça mais folgada na gente, vamos colocar assim. Vai instalando um estado de ser completamente até então desconhecido. É. E é algo que é muito difícil de você passar. Porque é muito fácil passar para o outro que é o medo. Sim. Ele entende isso. Você não precisa de muita palavra para explicitar para o outro que é o medo. Agora, como você passar esse estado de ser que vai surgindo a partir do momento que você vai perdendo o medo de ficar com medo? a partir do momento em que você perde a necessidade de sair correndo atrás de alguém que lhe explique como ficar livre do medo. Verdade.